Se liga aqui que o céu tá chegando e aqui eu sou um caminho Você é o zero esquerdo e tá aí sozinho Ficando no bolso só me analisando mano Que que cê deve tá me olhando enquanto eu tá pensando Bagulho é foda, cê pensa esse cara é foda Ele tá ganhando já logo nessa roda Ele chegou, se namorou, jogou com você, ele ganhou Porque o bagulho é foda, mano, e aqui eu tô com o louco Na moral, meu parceiro, você não tem respeito Esse cara é foda, tá explicado, cê tá com medo Mas aí, neguinho, olha só, eu começo E é certo que com esses caras aqui eu não me estresso Pois cê sabe que a sua rima não é bacana Cê quer gastar boné de cartador de cana Mas aí, neguinho, eu vou ter que te gastar É certo nessa batalha hoje, pros dois não dá Não, parceiro, aqui eu falo por nós Primeiro pra falar comigo, parça, por favor, baixar a voz Quem entendeu, parceiro, que o bagulho é muito louco E aqui, mano, você vai passar subouco Cê tá ligado, meu parceiro, colo com o pisca O cara tá com rosto e pescador, você é isca Cê entendeu? Então, esse cala a boca Cê tá ligado que no vento não tô de tudo Eu chego aqui falando pra você que eu falo de tudo Mas eu tenho conteúdo, você fala de tudo Mas tem ideia de puto Atacando meu parceiro, não é assim O nosso respeito, tá ligado? Vou falando pra você que aqui não é grosseria A facilidade, a simplicidade, nós tem habilidade A simplicidade, vou atacando você É desse jeito, vamo ver Cê pede respeito, depois ataca Não entendendo o que você tá falando nas suas palavras E agora, mano, se abacala Ele é isca e você com certeza vai ser a vaia Na moral, essa você cai As unica pessoa que eu falo Basta com a minha mãe e com o meu pai Então cê tá sacando? Moleque, tenha mais respeito Vai fazer essa merda pra tá direito Então, parceiro, eu faço com amor Fala com seu pai e com sua mãe E hoje eu sou seu professor Você tá ligado que agora cê passa o seu corpo Onde na escola você dá aula, eu sou diretor Tá ligado? Minha rima chegou falando assim Vou te assassinar, o seu crânio Vai trincar, é desse jeito que eu vou falar Fechou o primeiro round Terminou, começa a zero na voz Sorte, DJ Desse jeito, vamos lá Lembrando você que a chacina começou A sua cabeça vai rolar, é desse jeito, cielo Você não soa direto, eu falo desse jeito Que eu sou o zero, não sou o zero Que te atacou a qualquer momento Você tá ligado que aqui nós tem talento Esse é o Jó, você tá ligado? O Jó não, tanto faz pra mim Nós é tudo irmão Então parceiro, eu mando com o estudo Você é zero talento, zero rime, zero conteúdo Isso é muito fraco Cê tá ligado, meu parceiro, isso é perde a fata Cê tá ligado, meu parceiro, é meio de embrasa Se fosse pra batalhar com os dois, preferia ter ficado em casa Cê entendeu? Então vamos aqui, mano Cê tá ligado que no verso eu já tô contando Na moral, meu mano tá chapado de maconha Rindo em casa, porque pelo menos lá cê não passa vergonha Então cê tá ligado, é isso que eu acabo É certo que aqui eu estraçalho Então é certo, hoje eu causo fim Você é professor, tá explicado Porque a educação está ruim Hoje é o Jó, o Jó tá pegando É certo que com esses dois daqui vai arrebentando Olha se a educação está ruim Pior é ver vocês rimando assim Bagulho é foda mesmo e aqui eu não sou sequela Vocês são criados nessa educação de favela Você quer guerra? Pode voltar pra casa Que você tem que treinar é desse jeito Vou falando que agora vou embrasando É o meu mano que agora tá mandado Então parceiro, aqui você é fraco Já disse, já vou falar Que hoje você perdeu é fata Então parceiro, mano, e aqui é sem marola A educação está ruim, o aluno faz a escola O aluno faz a escola, você tá certo Só que aqui eu finalizo no trajeto Porque esses dois a fracassar A educação de favela, você remassa assim A cê é cedo, encapitado Encapitado, mas cê tá ligado Que eu não venho tudo decorado Eu sou melhor que você e você é só caba Bagulho é foda mesmo e a educação Tá na escola e o bagulho é barulho Vê, show, faça muito barulho família Vai, seu vagabundo Pesadão, boladão Vocês ouviram, vocês se viram Quem gostou da rima de Jão e Celo Faça barulho Quem gostou da rima de Jão e Zero Façam barulho Por vocês, um a zero Jornal e Zero Jurados Cadê o jurado? Em três Dois Um Jornal e Zero Estão na próxima fase Música 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 Obrigado.